O que o senhor tem a dizer ao prefeito Erivaldo Mandu que concluiu aqui a pavimentação asfalta dessa rua? Pra ele abrir o chapéu, pra ele abrir o chapéu, porque pra mim é que bom, botei nele e botei dez vezes, porque aqui passou mais de oito anos, saquei pra fazer, saquei daí pra fazer, fazia o projeto e eles continuam agora, tem pouco tempo que tá aqui, apesar do, assim, do, com a má vontade dos outros, pra ele tomar e tá bom, tá? Tá bom, não tá? Lama mesmo, era. Esses dias choveu e aqui já não tem mais lama, foi da hora, todo mundo gostou, nossa, morador tão feliz, é, aqui a gente no São João, a gente não podia sair, agora tá bom, tá bom mesmo, graças a Deus, meu Deus. O que a senhora tem a dizer ao prefeito Erivaldo Mandu? Não, o prefeito Erivaldo Mandu tá sendo muito ótimo, muito bom mesmo. Erivaldo Mandu, aqui é do povo, o povo merece, o povo recebe, os moradores da popularmente chamada Travessa Farias, a rua Erivaldo Freitas hoje recebe, hoje inaugura, hoje não vão mais ficar na lama.